Música Vamos falar sobre Calvino e a sua influência sobre a música na época da reforma protestante, as suas propostas. Muitos entendem que Calvino foi avesso à música, isso não é bem verdade. É certo que Calvino foi bem mais cauteloso e prudente em relação à música e até severo em certo ponto. Mas isso foi devido a uma filosofia, a uma ideia já existente durante toda a Idade Média, Renascimento e ainda hoje, que é chamada de etos da música. Uma filosofia a respeito da música e o seu uso que vem desde os gregos clássicos, ou seja, a influência da música. Esse etos da música diz respeito a exatamente isso. Qual a influência da música na vida do homem, na vida de uma sociedade e o quanto ela traz de benefício ou malefício? Nós temos essa discussão ainda hoje. Muitos pensam que no poder da música, na sua má ou boa influência ao ouvir um funk, um rock ou uma música clássica. Mas não gostaria de falar neste vídeo deste assunto sobre o etos da música e suas complexidades e desdobramentos. Vamos deixar isso para uma outra ocasião. Voltando a falar de João Calvino, um dos reformadores do século XVI, o que ele propôs para a música? Em primeiro lugar, ele entendendo que o culto é para todos e não havia distinção, ele quis em primeiro lugar dar exclusividade às escrituras bíblicas. Então, a música cantada deveria ser composta e com suas letras cantando apenas os textos bíblicos. Diferente de Lutero e de outros reformadores que criavam composições com letras que faziam espécies de paródias ou interpretações ou poesias em cima de textos bíblicos. Não, Calvino propôs que a música em suas letras tivesse exclusivamente e estritamente o texto bíblico. Nesse ponto, os salmos foram amplamente usados como a principal fonte de inspiração e os salmos foram metrificados segundo a língua francesa na época e também em uma versão latina, onde esses salmos eram ensinados e cantados. Então, as pessoas conheceriam as escrituras através da música, mas diretamente as escrituras. Um outro ponto importante vem de ordem eclesiástica. Calvino diz aqui, não entender a posição privilegiada de um coro ou de um coro profissional. Calvino não quis que suas igrejas tivessem pessoas separadas, distintas das outras para formar um coro por profissionais e esse coro fosse sustentado para viver exclusivamente dessa música dentro da igreja. Não. Ele queria que toda a igreja cantasse em uníssono, a uma só voz, e fosse dirigida no canto do Senhor por toda a congregação e pelo líder, pelo pastor da igreja que dirigia esse canto. Obviamente, era uma música simples, mas também de riquezas rítmicas e melódicas que, infelizmente, hoje nós perdemos esse contato devido até à distância cultural. E é bem verdade que essas melodias bonitas foram compostas para serem cantadas na língua original, ou seja, o francês e a adaptação na nossa língua portuguesa traz algumas dificuldades e perdemos algumas questões importantes da sua melodia e das letras. Apesar do sacrifício de alguns tentarem traduzir algumas dessas belas canções da época. Um outro ponto importante é que essa música tinha dois formatos, a congregação em uníssono, dirigida pelo líder e pelo pastor, mas também em formato de inários, onde essas melodias eram harmonizadas em mais vozes, em quatro vozes, geralmente, para ser cantado nos lares. Os crentes poderiam levar esses novos inários, que eram impressos, com harmonias, e, assim, levar esses cânticos novos para suas casas e, assim, cantarem diversas vozes. Mas, a princípio, nos templos, as reuniões públicas, não era feito desta maneira. Obviamente, com o passar dos anos, esses costumes, essa tática, esse tipo de comportamento, não foi mais tão estrito assim. De maneira que as músicas, mesmo a vozes, foram levadas também para as reuniões públicas e novos corais foram sendo feitos à medida que o tempo passou.